Já pré-aqueci o forno a 200 graus. A gente começa pela crosta que leva essa castanha de caju torrada e sem sal. A gente vai precisar só um pouquinho, um quarto de xícara. É só cortar assim, grosseiramente. Pronto, já para a tigela. Com a castanha, a gente vai misturar meia xícara da farinha de biju. Aqui tem um quarto de xícara, então eu vou colocar duas medidas para formar meia xícara. Já vamos temperar? Sal e pimenta. Nesse caso, pode usar o sal moído, que ajuda na textura. 50 gramas de manteiga, que é o que a gente vai precisar. Gelada, tá? Aí a gente vai cortar em cubinhos. Esses cubinhos aqui vão para a tigela e a gente vai formar uma farofa bem úmida. Essa textura aqui está perfeita. Já vou reservar aqui e pegar os peixes. Eu já comprei o peixe cortado em postas. A gente vai usar quatro e cada uma tem mais ou menos 150 gramas. Pegar um limãozinho ali. Aqui a gente pode usar meio limão para cada. Antes de colocar a farofinha aqui, a gente pode pôr um fiozinho de nada aqui de azeite. Para a pele do peixe não grudar, a gente rega aqui com um pouco de azeite. A gente vai montar direto aqui. Vou até aproveitar esse aqui para dar uma espalhada. Bom, essa farofinha aqui, você pode pegar um quarto e colocar aqui em cima do peixe. E aí dá uma pressionadinha assim, ó, de leve. Agora o peixe precisa de 20 minutos no forno até que a crosta esteja bem douradinha. Olha que o peixe deu tempo dele. Que beleza! E por cima o peixinho. Lindo, né? Música 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 Música